Oi, pelo menos é mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, eu forcei alguns amigos meus de biblioteconomia a recomendarem alguns livros. Então, eu vou começar recomendando Pela Mulher de Uma Vez, Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, porque esse livro é perfeito. É um livro de não-ficção que conta a história real de uma mulher que esteve em um relacionamento abusivo com outra mulher e ela escreve essa história de uma maneira tão bonita, tão lírica, e cada capítulo é escrito em um gênero diferente de filme de terror. E é bem maneiro, você consegue se sentir muito incluso nessa história, você se sente muito por ela, e também seguir toda essa trilha por esses gêneros diferentes e a maneira como ela escreve é tão perfeita, então leiam esse livro. Um livro que eu acho que todo mundo devia ler, e que é bem curtinho, é Felicidade Conjugal, do Tolstói, porque é um livro que ele fala muito sobre relacionamentos, no caso, relacionamento conjugal. Então, é porque hoje em dia a gente vive muito nessa sociedade que é muito, ah, se o meu relacionamento não tá dando certo, é só terminar a troca de relacionamento, e esse é um livro que ele mostra que os relacionamentos, eles têm problemas, mas que você pode consertar esses problemas. Tanto que uma das frases mais emblemáticas do livro é, o que é Felicidade Conjugal, se não um duelo de caridade, de boas intenções, alguma coisa assim que ele fala. Então, é um livro que eu acho muito bom, ele é curto, bem rápido de ler, tem menos de 100 páginas, e aí ainda ajuda quem fica com essa coisa de, ah, queria ler um livro de literatura russa, mas acho que literatura russa é difícil. Não é difícil, e é muito bom. Obrigada. De nada. É, o livro que eu vou indicar é de Sangue e Cinco, hein, gente. Ele, foi o meu último surto de livro, e eu vou indicar ele porque eu fui ler ele, tipo, muito desiludida, porque o último livro que eu tinha lido era o Akotar, de fantasia, né? Então eu pensei, gente, vai ser a mesma coisa, vai ser muito chato, não vou conseguir passar do quinto capítulo. Mas foi muito bom, porque desde o primeiro capítulo, das duas primeiras páginas, você já fica, meu Deus, o que vai acontecer com essa menina? A história toda é tão boa, tão construidinha, tem plot twists, não tem só um, tem vários plot twists no meio da história, e eu não posso nem falar, porque senão vai ser muito spoiler. Qualquer coisa que eu falar vai ser spoiler, mas é muito bom, sério, recomendo super, pra quem gosta de fantasia e de romance. Também tem suspensão. Beleza, eu vou indicar Iris Kelly não namora, que a Iris não namora, ela não gosta de namorar, ela tem pavor de compromisso, esse aqui é o terceiro livro da trilogia The Lila Green, não está nem aí, então, a gente já conhece a Iris desde o primeiro livro, só que a Katie vai estar na cabeça dela, vai aprofundar todos os pensamentos dela, e ela vai conhecer a Steve, que é ansiedade pura. Então eu acho que dá pra se identificar muito com ela, porque a menina só tem medo, ela fica em pânico o livro inteiro com tudo, e eu acho isso uma graça, porque a maioria das pessoas hoje em dia é assim. E a Katie vai vendo a evolução das duas, ela se entendendo, e vamos ver se no final do livro a Iris namora, a gente não sabe. Ok. Quem é esse homem bonito? Quem é ele? Oi, eu vim falar de A Ilusão do Tempo, que é um livro que fala sobre uma época em que vai ter uma grande crise financeira no mundo, e as pessoas decidem se congelar em caixas pra passar dessa crise e voltar só depois. Porém, todo mundo se congela, e daí a crise não passa, porque tá todo mundo congelado, ninguém foi resolver. E aí uma menininha, ela acorda do nada, a caixa dela se abre, e ela começa a andar por esse mundo abandonado, até que ela é encontrada por uma senhorinha que está acolhendo outras crianças que acordaram também. E aí ela começa a contar uma história pra resolver esse problema, de todo mundo estar congelado. E aí é isso, ela conta essa história sobre uma menina chamada Obisidiana, que é uma princesa, e o seu pai decide congelar ela pra conservar sua beleza pra sempre. E aí vai seguindo a história, é um livro muito bom. E aí... Tá ótimo. Perfeito. Pode ir. Vai de pé. Oi, eu vou falar sobre um romance da Ellie Hayswood, que é Amor Teoricamente, e basicamente ele é um romance bem levinho, entre rivais acadêmicos, em que o protagonista homem, ele é uma geladeira da Pellux de duas portas, como todos os livros da Ellie Hayswood. Eles são muito parecidos, tá? Todos os protagonistas homens desses livros são muito parecidos, mas eu tô recomendando ele, porque é um livro que é muito levinho, dá pra você ler ele em alguns dias, que acaba assim... Eu acabei em 10 dias, no máximo, porque eu fui enrolando. Ele é muito bom, levinho, dá pra tirar da ressaca literária, e eu tenho um emprego emocional por esses livros, porque ele tira da ressaca literária, ele me tirou, e eu sempre vou recomendar ele pras pessoas que gostam de romance. E também ele fala, ele retrata, como o outro livro da Ellie Hayswood, também, que é... Qual o nome? A Hipótese do Amor. Ele também retrata mulheres na ciência, na faculdade, na pesquisa, na academia. Feminismo. Isso, e é muito bom, porque, geralmente, esses lugares, como até fala mesmo nos livros, é muito ocupado por homens, branco, padrão, entendeu? E é machotariamente por eles, então, eu gosto de ver um livro que fala sobre mulheres pesquisadoras também, ocupando esses espaços. Perfeito. Tá ótimo. Ok, place. Obrigado.